Se paz há mais doce, me deres gozar. Se dor há mais forte, sofrerá. Seja o que for, Tu me fazes saber Que feliz com Jesus, rei de estar. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás E ataque e golvis tentações. Hoje, assim, certo estou Mesmo em tais provações Em Jesus acharei força e paz Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Jesus, meu Senhor Ao correr sobre a cruz Livrou-me da culpa do mal Salvou-me, Jesus Salvou-me, Jesus Oh, vencer, ser igual Sou feliz Hoje, hoje, vivo na luz Sou feliz Sou feliz com Jesus Com Jesus Com Jesus Sou feliz com Jesus Com Jesus, meu Senhor Irmão Ravina Ravina Eu anseio Do meu salvador Em breve virá Me buscar Me buscar Me buscar E calma do céu Vou pra sempre morar Com venenos na luz Me buscar Me buscar Ou pra sempre mora Vilma, ou pra sempre morar No terra Senhor!